Leitura da primeira carta de São Paulo aos 19 centros Meus irmãos, eis do que vos pedimos e exaltamos o Senhor Jesus Aprendeste de nós com o desejo viver para agradar a Deus que já está vivendo assim Fazer progressos ainda maiores Conecer de fato as instruções que tenho dado em nome do Senhor Jesus Este é a vontade de Deus Viver na santidade, afastar-nos da endureza Cada um saiba tratar o seu parceiro conjugal Com santidade e respeito Sem deixar levar pelas paixões Como fazem os pagãos que não conhecem a Deus Que ninguém nessa matéria Prejudique ou engane seu irmão Porque o Senhor serviu de tudo Como já vós dissemos e comprovamos Deus não nos chamou à endureza Mas à santidade Portanto, desprezar estes preceitos Não é desprezar o homem e sim a Deus Que nos deu o Espírito Santo Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Não é desprezar o homem e sim a Deus